Olá meninas, estamos em janeiro, mês de férias, mas vocês já podem ir pensando no material escolar porque tem muita gente que gosta de uma coisa diferenciada e hoje eu tenho uma dica ótima justamente pra você que gosta desse material personalizado diferente, que tem a sua cara e que você não vai encontrar em lugar nenhum, vamos ver? Então meninas, vou começar pelas agendas bem diferenciadas que elas são bem importantes hoje na vida de quase todo mundo, não só de quem é estudante você pode marcar seus compromissos, manter tudo em ordem e com muito estilo Agora vamos aos cadernos de matérias, que são super bem vindos bem coloridos, estilosos, uma estampa bem diferenciada e esse, de uma matéria, que também é super bacana, com estampa de caveirinhas, super fofa e vai tirar qualquer tédio possível que você possa ter na escola, na faculdade agora o fichário, que também é o favorito de muitos pela praticidade inclusive, esse que é fechadinho, ele já serve como bolsa já tem bolsas internas que você pode pôr todos os seus materiais é super prático, você pode estar colocando e tirando as folhas e muita gente prefere justamente porque pode juntar várias coisas em uma só peça é super prático os estojos também são super importantes nós temos de vários tamanhos e formatos que aí fica de acordo com a sua necessidade, o seu curso se você quer levar mais coisas ser um formato menorzinho levar mais o básico esse já permite levar um pouquinho mais de coisas e ele pode servir também como uma necessaire e esse outro que já tem dois compartimentos pra quem gosta quem é mais organizado, gosta de levar tudo de um jeitinho mais organizado e as estampas também bem diferentes estilosas que vão trazer até um astral legal pro dia a dia do estudante bem, por último eu vou mostrar as mochilas e a mochila geralmente ela é assim o primeiro impacto quando você volta às aulas é a primeira coisa que todo mundo repara então a mochila precisa ser diferente estilosa, resistente, confortável e aqui a gente tem uma mochila que é tudo isso a estampa é bem fofa de caveiras mexicanas bem diferente tamanho ótimo cabe tudo você vai estar super preparada pra enfrentar o ano é um instinto pessoal e aí o o o o o o o o o Obrigado.